O relatório apresenta uma análise detalhada dos impactos das chuvas e cheias extremas ocorridas no Rio Grande do Sul. Os dados foram apurados pela Emater Ascar no período de 30 de abril a 24 de maio de 2024. São dados bastante consistentes, a Emater fez um recorte de 456 municípios que foram afetados, talvez alguns a mais devam surgir nos próximos recortes, nos próximos levantamentos, em que a agricultura, a agropecuária, o setor rural como um todo, nesses municípios, desde graus severos, principalmente nos municípios do Vale do Taquari, até graus mais brandos, enfim, os agricultores foram atingidos, mais de 206 mil estabelecimentos, mais de 206 mil propriedades, que em diferentes graus de sistemas de produção animal e vegetal foram atingidos. Segundo o levantamento, 9.158 localidades foram atingidas no Estado. Mais de 4.500 comunidades rurais enfrentaram problemas de escoamento de produção. O número de propriedades atingidas chegou a 206.600. Quase 20 mil famílias rurais tiveram suas construções e instalações afetadas. Mais de 34 mil famílias ficaram sem acesso à água. 4.500 fontes foram contaminadas. Na cultura de grãos, foram mais de 48 mil produtores afetados. Na soja, as perdas chegaram a 2.700.000 toneladas, de quase 1.500.000 de hectares atingidos. A cultura da soja, que é a área mais cultivada de grãos do verão, 6,68 milhões de hectares cultivados na safra 2023-2024, a época da instalação da calamidade, então no início do mês de maio, ela estava com 76% da área acolhida. E à medida que a calamidade avançou, que o mês de maio avançou também, algumas frações evoluíram para cultivo, mas é importante referir que uma grande parte da cultura foi assegurada e também dentro da calamidade foi possível colher boas frações. É claro que com avarias também, as partes finais de lavoura que restam por colher, sim, com bastante prejuízos e certamente lavouras com perdas também. Mas um resultado que garante uma boa safra para o Rio Grande do Sul da soja. Na fruticultura, 8.300 produtores foram atingidos e na oleiricultura, 8.000 produtores. No setor de hortaliças, hortigrangeiros, a oleiricultura, ela foi um sistema de produção que foi bastante impactado, por ser um sistema de cultivo que ele é mais propenso, ele é mais vulnerável às intempéries, especialmente no momento que aconteceu, principalmente na região do Vale do Caí, a região do Vale do Itacoaí, a serra. E, de um modo geral, os cultivos de hortaliças, principalmente folhosas, foram bastante atingidos. Mas não dá para falar em desabastecimento. A oleiricultura tem uma capacidade de resiliência e de restabelecimento bastante rápido, embora sim, foi bastante prejudicado o setor. E nas próximas semanas, nos próximos meses, é um setor que se recupera muito rapidamente também. Em Canoas, no bairro Mato Grande, próximo à rodovia 448, o produtor Olmir, mais conhecido como o Seu Chico, sofreu graves prejuízos com as enchentes. Começou a chover e a água começou a subir, e subimos e tivemos que abandonar tudo, não teve o que fazer. Tudo, tudo embaixo d'água? Tudo, tudo embaixo d'água. As marcas estão aí na casa, vocês podem bem ver. Onde a água passou, o cenário é de destruição. Só para vocês terem uma ideia, aqui ficavam as estufas com a produção de hortaliças. Aqui tinha o cultivo de tomates. E aqui, ao meu outro lado também, cultivo de mais hortaliças, a céu aberto. E aqui a gente vê mais ou menos até onde a água foi, aqui nessa marca, através dessas folhas secas aqui, dá para ver que tudo isso aqui ficou embaixo d'água. Então, aqui nessa área dessa região de Canoas, no bairro Mato Grande, é a nossa área tradicional de produção de olerícolas, de hortaliças. Canoas tem uma parte de produção de grãos também, de arroz, de soja, que todas sofreram impacto nesse momento, com essa tragédia, essa devastação, com a inundação da área. Então, conversando aqui com os produtores, não tinha relatos de ter acontecido uma inundação desse porte nos últimos anos, aqui com a exceção da enchente de 41. Então, aqui esses produtores trabalham com hortaliças, o mercado principal é a CEASA, abastecimento, diversas culturas. Agora a gente estava entrando nas safras das culturas de outono e de inverno, quase todas em período já de colheita. Então, a gente vê que não sobrou mais nada na área de produção. E ele tinha uma grande diversidade, diversidade de olerícolas, de hortifruti. Então, como a gente viu realmente, tu falou, não sobrou nada. Qual é a situação agora, e a perspectiva do produtor também, e da Emater, para esse trabalho de reconstrução? Sim, nós estamos conversando agora com o grupo de produtores, vendo a possibilidade dessa reconstrução de solos, de fertilidade, de um manejo inicial. A ideia deles é retomar as atividades logo que possível, porque para a geração de renda da família, que no momento que, além da produção, acabou perdendo também seus bens pessoais. Então, a ideia deles é a reconstrução desses espaços novamente. E como é que estão os incentivos? Dá para falar dos recursos até agora, o que eles tiveram de novidades, o que eles vão ter para reconstruir? Então, a gente já teve alguns aportes financeiros vindo do governo do Estado, através dos PICs, do Reconstruir. Estamos negociando aqui, junto com a gestão municipal, a possibilidade de uma ajuda direta, agora, na questão de reconstrução de solos. Tiveram ajudas, auxílios, bem emergencial mesmo, desde a cesta básica, já que acabou perdendo todo esse fomento. E linhas de crédito um pouco mais facilitadas do governo federal via Pronaf. Isso aqui é o espaço da Câmara Fria, que com a enchente, ela levantou, saiu do lugar e transbordou, encheu de água e descolou aqui da parede, se movimentou. Estava ligada também, ela é em uso deles. E aí vamos ver os estragos agora, como é que vai ser quando eu consegui recuperar ela? Não sabe ainda se consegue recuperar. Ainda não sabemos se consegue recuperar. E como é que é para vocês voltar aqui, né, e ver tudo isso que aconteceu? É, tem que ter coragem. Se não tiver coragem, a pessoa... Mas vamos fazer o que? O que a gente sabe fazer é plantar, né? Vamos plantar de novo. Vamos tentar de novo, né? Vamos tentar plantar de novo, né? De um jeito ou de outro, né? Vamos ter que plantar. Nas redes sociais, dá para ver a diversidade de alimentos que eram produzidos e comercializados pela internet, através da feira online e também para a merenda escolar do município. Feira online, através da internet, e a gente fazia se asa, né? E entrega no mercado por aí, por a região também, né? E é o senhor com os filhos, é isso? Na verdade, é cada um... Cada um tem o seu setor. Eu tenho o meu setor e os filhos, cada um tem o setor deles, né? E tem uma previsão, assim, uma ideia de quando vão começar e que vão conseguir plantar de novo? Tudo depende agora também do tempo, né? Porque está aqui a um lodo aí, as terras, né? E depende de dar uma enxugada para a máquina entrar e preparar, né? Daí a gente não tem... Gostaria que fosse amanhã, né? Mas não tem como, né? Tem muita água ainda nas chácaras, né? Como é que fica o coração de produtor? Fica praticamente acabado, né? Mas temos que tirar alguma coisinha do fundo e sair plantando de novo, né? Muita força para reconstruir. Muita força. Muita força, né? Muita força.